Um homem, seu cavalo e seu cão caminhavam por uma estrada. Depois de muito caminhar, este homem se deu conta de que ele, seu cavalo e seu cão, haviam morrido em um acidente. A caminhada era muito longa, morro acima. O sol era forte e eles ficaram suados e com muita sede. Precisavam desesperadamente de água. Numa curva do caminho, avistaram um portão magnífico, todo de mármore, que conduzia a uma praça calçada com blocos de ouro, no centro da qual havia uma fonte, de onde jorrava água cristalina. O caminhante dirigiu-se ao homem que, numa guarita, guardava a entrada. Bom dia, estamos com muita sede. Que lugar é este? Ele perguntou. Aqui é o céu, foi a resposta. O senhor pode entrar e beber água à vontade. Meu cavalo e meu cachorro também estão com sede. Lamento muito, disse o guarda. Aqui não se permite a entrada de animais. O homem ficou muito desapontado. Sua sede era grande. Mas ele não beberia, deixando seus amigos com sede. Assim, prosseguiu seu caminho. Depois de muito caminhar e morro acima, com sede e cansaço multiplicados, Ele chegou a um sítio, cuja entrada era marcada por uma porteira velha, semiaberta. A porteira abria para um caminho de terra, com árvores dos dois lados, que lhe faziam sombra. À sombra de uma das árvores, um homem estava deitado, cabeça coberta com um chapéu. Parecia que estava dormindo. Bom dia, estamos com muita sede. Eu, meu cavalo e meu cachorro. Há uma fonte naquelas pedras, disse o homem, indicando o lugar. Podem beber à vontade. O homem, o cavalo e o cachorro foram até a fonte e mataram a sede. Muito obrigado, ele disse ao sair. A propósito, qual é o nome deste lugar? Voltem quando quiserem, respondeu o homem. Aqui é o céu. Céu? Mas o homem na guarita, ao lado do portão de mármore, disse que lá era o céu. Aquilo não é o céu, aquilo é o inferno. O caminhante ficou perplexo. Mas então, disse ele, essa informação falsa deve causar grandes confusões? De forma alguma, respondeu o homem. Na verdade, eles nos fazem um grande favor. Porque lá ficam aqueles que são capazes de abandonar até seus melhores amigos.